Olá rapazes, aqui é a Boiadeira Estão preparados para o ano de tempo? Se prepara Nós está embaçada, na galopada Nem oito segundos, o peão não aguenta com essa sentada Nós está embaçada, na galopada Nem oito segundos, o peão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapão não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapão não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir A Boiadeira não dá bem cara A Boiadeira não dá bem cara Bota a pingueira, chave o cana Bota o meu peito com você Nós não é exclusividade esse soir, o pechoa Oitenta, o redão vai começar Joga o bumbum que eu vou catucar Saudade do teu ex A Bota a pingueira, chave o cana Bota o meu peito com você Na galopada Nem oito segundos, o peão não aguenta com essa sentada Nós está embaçada, na galopada Nem oito segundos, o peão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapão não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapão não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o coco perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir Eman já o beispiel para o professionals이 Eu sou o corpo perfeito pra kali na galopada Minha pegada